A FM Pato News inicia a transmissão em caráter experimental no interior do Ceará. Ordinada em 1130M, a FM Pato News de Senador Pompeu está prestes a concluir o processo de migração de AM para FM, que posicionou a estação dentro da chamada convencional do FM 87,5 MHz a 107,9 MHz. Segundo o Mosaico da Anatel, o canal já consta como um outorgado através de seus meios digitais, incluindo os perfis nas redes sociais e o site. A rádio já menciona a nova logomarca e a nova sintonia. A FM Pato News atua na região dos sertões cearenses, no interior do Ceará, entre os municípios que estarão recebendo sinal 92,9 FM. Estará Boa Viagem, Iguatu, Quixadá e entre outros. Com a migração, a estação é identificada com classe A3 de operação. Então tá aí, parabéns a todo mundo que mora aí na... Parabéns à FM Pato News, que vai expandir aí o sinal, vai migrar de AM para FM, aí no sertão cearense. Então você, que é das cidades de... Cadê aqui o nome das cidades? Me perdi, me perdi, me perdi. Cadê o nome das cidades, hein? Aqui, entre os municípios recebendo, Boa Viagem, Icó, Iguatu, Quixadá e entre outros. Parabéns a vocês dessa região aí. Vai se tornar aí a FM Pato News no 92,9 FM. No descompleto é do TudoRadio.com.br. E aí Obrigado.